Sente o peso, pega, tô no trap, que me conto No story eu pego e mato, meu tweet é perigoso Cuidado que eu vou xingar, e te marco no Instagram Se tu pensa em me peitar, cuida que eu chamo meus fãs Sente o peso, pega, tô no trap, que me conto No story eu pego e mato, meu tweet é perigoso Cuidado que eu vou xingar, e te marco no Instagram Se tu pensa em me peitar, cuida que eu chamo meus fãs Pega e tele são feito uma coisa que mata E que acaba que para o inimigo, então chega no clube, mó vida Na internet falo que te mato, porque sou do trap Então foge o menino, porque sou bandido Se tenta comigo, se liga eu te xingo, desculpa Contigo palavras são balas que matam E que acaba com todo o dedo Tipo, vice, crack, mano, eu vou te matar Uma foto, uma arma, no meu filho eu vou postar Só no estilo gangstar, só no soco eu vou quebrar Quando eu ligo meu PC, mano, eu viro trapstar Me chamou de Branco do Bloque Falou que eu sou fraco do Bloque Meus maus é pior que o Magloque Eu olho no olho do Bloque Meus midas chamam Noctok Sozinho escuto samba rock Se eu acho que o Magloque usava-se Se o Lulio chute em contra de quebra no soco Sente o peso, pega, tô no treco, quem me conto? No story eu pego e mato, meu tweet é perigoso Cuidado que eu vou xingar E te marco no Instagram Se tu pensa em me peitar, cuida que eu chamo meus fãs Sente o peso, pega, tô no treco, quem me conto? No story eu pego e mato, meu tweet é perigoso Cuidado que eu vou xingar E te marco no Instagram Se tu pensa em me peitar, cuida que eu chamo meus fãs Caras do tere são feito uma coisa que mata E que acaba que para o inimigo Então chega no clube, mó vida, a internet falou que te mato Porque sou do trap, então faixa o menino Porque sou bandido, se tenta comigo Se liga, eu te xingo, desculpo contigo Palavras são balas que matem, que acaba com tanto E do tipo, vice, crack, mano Eu vou te matar